Curiosidades sobre gatos que você pode não saber! Número 1 – Gatos não sentem o gosto doce. Número 2 – Os gatos podem fazer mais de 100 sons diferentes, ao contrário dos cachorros que fazem até 10 sons. Número 3 – Em média um gato passa dois terços de sua vida dormindo. Número 4 – A audição do gato é melhor do que a do cachorro. Número 5 – A raça de gato mais popular do mundo é a persa. Número 6 – O gato doméstico mais antigo do mundo foi encontrado em uma sepultura no Chipre, já tinha mais de 9 mil anos. Se gostou do vídeo, já deixe o like e se inscreva no canal Mundo Curioso dos Animais para mais vídeos de curiosidades. E até a próxima!